Minha Nossa Senhora, eu lhe peço, trazei meus filhinhos pra casa sãos e salvos. Não me castigue usando eles. Quem tem que pagar pelos meus pecados sou eu, e não os meninos. A senhora que também foi mãe, tem misericórdia, protegei as crianças. É, eu sei que eu tenho erro sem perdão. Eu sei que eu mereço ser castigada pelo meu pecado, mas não os dois. Não os dois. Eu imploro. Onde é que a senhora estava, Mamushka? A gente estava preocupado. Não interessa onde é que eu estava. Agora nada mais me importa, minha vida não tem mais sentido. O que é uma coisa dessas, Mamushka? Por que eu não morri? Pra que viver e ver meus filhos indo embora, me abandonando, e minha família ser descortejada dessa maneira? Calma, Mamushka. O seu Thor ainda está aqui contigo. Calma, Mamushka. O seu Thor ainda está aqui contigo. Eu sou o Thor. Você é o Dionísio. É, é. Quer que eu prepare um chá de camomila pra senhora? Não, eu não quero chá. Eu quero meus filhotes de volta. Não entendo. Eu não entendo por que o Apolo quis ir junto com o Ulisses. Parecia que ele gostava tanto da vida dele aqui. Eu não tenho culpa se a Tina preferiu a mim. Porca, Thor. O que você está dizendo? Nada. Não, como nada, Mamushka? Bora você pra me explicar direitinho o que você está dizendo, Thor. Já disse, mãe. Nada. Ah, nada? Como nada? Eu te conheço muito. Ai, 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 ai. Desembucha! Desembucha, senão já sabe. Vai apanhar de correia. É que a Tina... A Tina só namora campeão. E o Apolo perdeu de baluta pra mim, mãe. Ai. Como é que é? Eu não tenho culpa, D. Edilardi, que o Apolo perdeu, né? Como é que você tem coragem de dizer uma coisa dessas? Eu vou te quebrar inteirinha. Sua cobra, jararaca, biscateira. Quer dizer que você é culpada. Você que semeou em briga nessa casa. Calma, Mamushka. Assim a Tina pode se machucar. Sai, mãe. Sai da minha frente. Fora daqui, pistoleira. Põe os pés fora desta casa. Você está banida daqui pra sempre. Mas toda a dieta antes que eu me arrependa e acabe com a sua raça. E você, nem pense. Jato, quarto. Uma semana de castigo. Fora daqui. Fora, família. Vamos, levanta. Fora. Banida, banida. Fora, fora, fora. Mamushka, eu trouxe os seus calmantes. Eu não quero o calmante. Você quer uma faca pra matar aquela mulher. Eu tenho vontade de morrer. Eu tenho vontade de morrer. Só de pensar no Apolo e no Ulisses. Naquele barco. Naquele mar enorme. Sem travesseiro. Sem escova de dentes. Cercados por tubarões. Ai. Ai, meu Deus. Coitado da mãe, bro. Imagina como ela deve estar se sentindo agora. A gente um dia ter feito isso com ela, bro. Ter feito o que, bro? A partir de uma viagem de alguns meses. Qual o problema disso? A gente é habito. A gente é dono do nosso nariz. Além disso, Toro, Abelardo e o Dionísio ficaram lá fora. É. Tem razão. Só de ter deixado aquele lugar, eu já tô me sentindo tão melhor. Tão mais leve. Também tô me sentindo leve. Tô me sentindo leve até demais. Tô com a barriga vazia. Tô chique de fome. Busca lá dois sanduíches pra gente, brother. Você que sabe onde estão os sanduíches. Claro que não. Você que trouxe. Eu não trouxe nada. Vai me dizer que você esqueceu o sanduíche. Ficou maluco, bro? Foi você que ficou de providência. Não, foi você. Era você, Ulisses. A água, pelo menos, você trouxe, né? Não. Você não trouxe água, Ulisses. Eu não acredito. Eu não acredito que eu tô no meio do morro. Sem água e sem comida. Socorro! 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 Socorro o que, maluco? Me ajuda a levar o barco pra costa. Antes que a gente morra de sede. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo.